Mas se eu falar de sair em fogo, antigamente quem tinha uma carne de fosca no bolso, ah, mas fazia sucesso, havia com 40 pau, 40 palitos dentro dela, e aquilo ali, menino, que você pegava um lá de fora e você batia ele, pegava, não podia molhar, né? Mas a hora que pegava mesmo e saia o fogo, o povo ali ficava até encantado, fez muito sucesso o fosca mesmo. É, às vezes a gente comprava até um mar de fosca, né? Mas falando em fogo, fogo pro morro arriba, água pro morro abaixo, e uma prosa quando ela é bem afiadinha mesmo, é a melhor coisa que tem. Chegou a hora do Mineireis!